Olá, tudo bem pessoal? Acabei de receber uma ligação dizendo que estão vindo tomar um lanche aqui em casa comigo e não tenho nada pronto. Eu vou preparar correndo o meu bolo, bolo de iogurte macio, molhadinho, rapidinho em 20 minutos ele está pronto. Vocês querem acompanhar comigo? Vamos lá, mas antes peço para que se inscreva no canal façam comentários sobre as receitas que eu estou passando aqui no canal, compartilhem, acionem o sininho para que o YouTube passe as notificações de novos vídeos, tá bom? Então, vamos lá! Gente, olha, tudo um liquidificador sem nenhum segredo, tá? Eu vou colocar os ovos, o açúcar o óleo e um copo de iogurte de 170 gramas, tá bom? A receita completa vai estar na descrição do vídeo. O legal aqui é vocês acompanharem o modo de fazer, para que não haja erro. Prontinho. Só bater. Vamos lá? Acabei de bater minha mistura. Vou colocar numa tigela. Pronto. Se vocês quiserem, vocês podem colocar gotinhas de baunilha, tá? Eu não vou colocar, porque eu gosto do sabor levemente do iogurte, que ele vai ficar no bolo. Agora eu coloco a farinha de trigo, sempre peneirada. Vamos mexer delicadamente. A massa fica líquida, não se preocupem. Ele vai crescer e vai ficar uma delícia. Vamos misturar bem essa farinha de trigo, até dissolver totalmente. Pronto. Olha, tá bem dissolvido. Vou colocar uma colher de sobremesa de fermento em pó. Vamos mexer novamente. Minha forma untada, já com o desmoldante caseiro. Ela tem 20 de diâmetro por 8 de altura, tá? Esse bolo também cresce bacana. Prontinho. A massa está pronta. Vou colocar na minha forma. Vou levar ao forno por 20 a 25 minutos no máximo. Depende de cada forno, né? O forno já está pré-aquecido a 180 graus, tá bom? Vamos esperar o bolo ficar pronto agora? Olha aqui, olha. Ele tá morninho ainda, tá? Olha como ele cresceu, como ele fica lindo. Tá vendo? Agora eu vou desenformar. Vamos ver como é que vai sair? Opa! Saiu um pedaço. Não tem problema. E com um pedacinho aqui. Olha que fofura. Esse bolo é tão fofo que ele desmancha. Olha a fofura desse bolo, gente. Olha. É muito bonito. Bom, não tem problema, porque a minha visita não vai achar ruim, né? O bolo tá tão fofo assim. O que eu vou fazer? Eu vou colocar... Como hoje o tempo tá frio, eu vou colocar um pouquinho de canela com açúcar. Olha. Pronto, gente. Eu polvilhei um pouquinho de canela com açúcar pra absorver, porque o tempo hoje tá frio. E eu acho que vai ficar bem bacana. Então, esse é o nosso bolo. Ui! Super mega fofo. Úmido. Gostoso. Eu vou cortar pra vocês perceberem a fofura desse bolo, tá? Ó. Até cortando ao contrário, pra vocês perceberem o quanto esse bolo é fofo. Olha, gente. Olha. É muito gostoso. É muito fofinho. Ele fica com uma massa bem úmida. Bom, eu vou provar a visita quando chegar a tarde. Vai ver que tá faltando um pedaço. Mas, eu fiz também pra vocês, né? Então, eu vou provar o bolo. Vamos lá. Aqui. Hum. Que fofinho. Hum. Hum. Muito gostoso. De verdade. Hum. Gente, faz a receita. Faz hoje. Dá tempo. Em 20 minutos, esse bolo tá pronto. Desce no mercado, se não tiver um copinho de iogurte, compra um copinho de iogurte. Fica espetacular, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficar por aqui. E amanhã, temos mais vídeos. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente.